Minuto Empresas, PME Magazine. O grupo empresarial ao qual pertence a EAD é um grupo empresarial privado de capital 100% português e de cariz familiar. Neste grupo empresarial, o que fazemos tem essencialmente a ver com soluções de transformação digital nas suas diferentes vertentes. Na vertente da gestão documental de documentos digitais, na gestão documental de documentos analógicos, físicos, em suporte a papel. No grupo, as nossas vendas ascendem a mais de 12 milhões de euros. São estes os resultados que tivemos em 2021. Portanto, foi um crescimento sustentável, superior a 5% relativamente a 2020. No grupo, as perspectivas até o final de 2022 são apenas e unicamente 3. Continuar a crescer, continuar a contratar pessoas e continuar a otimizar a nossa estrutura e as estruturas operacionais dos nossos clientes.